Não tem? Eu vou cantar agora indiano, tá? Não é pra rir, não. Porque você disse que eu não sei cantar inglês, então agora eu vou indiano. Dja, dja, ri, tja! Dja, dja, ri, tja! Dja, dja, dja! Ficou bom? Ficou bom? Eu sei que ficou bom, eu sei que você gostou. Beijos! Dja, tja, ri, tja! Amém